Os passarinhos ali não tão conseguindo voar pra frente, mano, por causa do vento, olha isso. Olha isso, mano, tá muito forte, velho. Tem vontade de andar pra frente, tá rapidinho demais. Deixa eu continuar aqui abrindo essa piscina gigante. Fala, rapaziada, sou o Bruno Mariani, bem-vindo pra mais um vídeo do canal. E, mano, seguinte, estou aqui em um dia, estamos um dia, no mesmo dia, tá rolando uma tempestade sinistra, uma tempestade sinistra aqui na praia. Vocês não vão conseguir perceber, mas a tempestade, inclusive, a gente tá com medo porque isso aqui, ó, tá mexendo demais. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber o tanto que tá mexendo, tá ligado? O tanto que o vento tá mexendo essa cortina aqui de vidro. Tipo, sério, a gente tá até com medo porque a gente não sabe como é que é essa cortina de vidro, mas ele tá soprando, ela tá, tipo, fazendo assim e assim, ó, tá ligado? Toda hora ela tá fazendo assim e assim, ó. Mas tudo bem, eu acho que foi feito pra isso, né? Porque, né, a cortina de vidro e tudo mais, isso aqui é de ferro. Mas enfim, hoje, eu e o Vini, a gente vai fazer uma coisa épica, uma coisa incrível. Vini News. Fala comigo, meu irmão. Você anima ir comigo ali na praia agora e a gente tentar fazer uma piscina na areia? Naquele estado que tá lá? Só que assim, é uma piscina mesmo, tá? É uma piscina, tipo assim, a gente vai cavar e fazer uma piscina que eu, entre eu e você e a gente fica coberto de água. Tá. O que você acha? Não é entrar no mar, é fazer uma piscina na areia. Na tempestade, né? É, no caso vai ter que ser nessa tempestade que tá rolando aí. E o mar tá bem tranquilo pelo visto, né? Muito de boa, pô. Não, já tá amigável hoje. Tá de boa, pô. Isso aí é de boa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar a galera como é que tá aqui esse vento. Nossa senhora. Tá ruim até de abrir esse negócio aqui. Olha isso, rapaziada. No mar ali, vem longe, viu? Nossa senhora, o vento aqui tá... Calma, deixa eu fechar isso aqui de novo. Olha, até puxa o negócio. Vamos lá? É, vamos, né? Vai topar? É, vamos. É, vamos então. Não, não. Não, não. Não tô pegando. Tá tipo aqueles filmes, tá tipo aqueles filmes, bando. Bora lá que senão a gente vai acabar, tá ligado? Ficando com medo demais. Bora, gente. Rapaziada, chegamos aqui agora. Inclusive vai ser difícil gravar pra vocês. Não reparem na forma que eu tô gravando. Vini já tá aqui também. É frio demais! Tá muito frio, mano. Mas vamos lá. Ó, primeira coisa é fazer o seguinte. Eu percebi ali por cima, pela janela, que tem uns locais aqui que tem umas piscinas meio que já pré-montadas. Verdade. Natorais. Que a onda tá tão forte. Tem que pensar que tá tão grande. Tava chovendo agora há pouco, tipo assim. Mas tá tão forte. Nossa senhora, que vento forte que aumentou aqui agora. Só porque eu tô gravando também pra não ver. As ondas tão fortes que elas tão formando piscinas artificiais aqui, tá ligado? Vou mostrar pra vocês. Rapaziada, olha isso. Os passarinhos ali não tão conseguindo voar pra frente, mano. Por causa do vento. Olha isso. Isso. As gaivotas tão indo de costas. Eles simplesmente tão sendo arrastados pelo vento, mano. Tá tudo sendo arrastado pelo vento. Tudo, mano. Tudo. Tipo assim, tá bizarro. Mano do céu. Que bizarro, rapaziada. Vocês não tem noção. Enfim. Bora ir. Ai! Nossa, aqui tá ruim de andar. Vem cá, vem cá. Vocês não tem noção do tanto que tá sendo ruim andar aqui. Que areia tá voando. Tá batendo na perna. Ai! Tá doendo. Nossa, tá muito ruim. É como se tivesse, tipo assim, batendo um monte de areia na perna. Nossa, tá muito ruim. Vamos andando. Vem, 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 vindo. Olha isso, mano. Tá muito forte, velho. Vamos andando. Eu não sei como é que vai tá de vento, tá, rapaziada? Não sei como é que vai tá de vento. Ai! Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, na moral. Tá doendo muito. Nossa, senhora. Não dá, não dá. Não dá pra ficar aqui, rapaziada. Nossa, corre, corre. Tá tirando na cara agora. Ai! Mano do céu. Sério, rapaziada. Essa é a pior onda, senhora, sensações que eu já senti de você. Vocês não tem noção. Pra vocês, vocês tão conseguindo ver a areia sendo levada? Pô, é até perigoso andar de frente. É. Na cara. Sério, sério, gente. Vocês não tem noção. Eu tô falando meio baixo assim, porque eu tô usando outro celular pra gravar o áudio. Enquanto esse aqui grava o vídeo. Mas enfim, vamos tentar ir de costas, Vini. Isso. Que a gente, uma hora a gente chega lá nas piscinas naturais. Nossa, senhora. Que vento forte. Calma. Vou tentar ir de costas. Mano, vocês não tem noção, gente. O vento que tá fazendo. A dificuldade de andar pra frente tá... Tá demais. Tá complicado. E essa areia que tá vindo, voando, mano. Ela começa a bater na perna de um jeito. Vocês não tem noção. Nossa, senhora. Ai. Nossa. Ai. Tá sentindo? Nossa, senhora. Calma, vamos tentando aqui. Nossa, rapaziada. Vocês não tem noção. Isso aqui tá muito ruim de andar. E nós vamos tentar entrar na piscina natural ali. No meio de uma tempestade, mas vamos tentar. A piscina natural. Essa tá sendo uma das coisas mais difíceis que eu já fiz no meu canal. De verdade. Mais difíceis de todas. Tá vendo ali a piscina natural? Tô. Deixa eu tentar mostrar. Deixa eu tentar mostrar. Olha ali, rapaziada. Vocês tão vendo a piscina natural? É aquela ali, ó. Agora a meta é tentar chegar nela. Vamos lá. Vamos indo devagar. Com cautela. Vou tentar ir até meio de costas, assim. Pro ódio, pelo menos... Ai. Nossa, senhora. Não, pera aí. Nossa, senhora. Não, as areias não dá, não. As areias não tão... Não tá. A gente não tem condição de andar nessa areia, ó. Vamos lá. Vamos embora. A areia é muito ruim, velho. Muito ruim. Menino que ideia que era assim, não. Na moral. Ó, tá chegando. Vamos correndo. Vamos correr. A gente chega lá. Ai, 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 chegamos. Chegamos, Míri. Uhul. Tem coragem de entrar? Vou deixar a chinela aqui e vou entrar. Entrei. Entrei. É, é mais rasa do que eu imaginei que era. É, bem rasa. É uma oficina natural rasa. É. Mas olha só. O mar chega e enche essa piscina natural, tá vendo, gente? E aqui tá fofinho aqui de baixo. É, tá fofinho. Tá gostoso de entrar aqui. Tá fofinho. Vindo, eu vou tentar entrar. Você vai tentar entrar? Segura a câmera pra mim. Galera, eu tô gravando áudio por outro celular, tá? Então, tipo assim, eu imagino que vocês estejam me ouvindo aqui ainda. Vou tentar entrar, mas... Meu Deus do céu. Uhul. Meu Deus, que gelo. E se eu tirar essa areia daqui, ó? Pra tentar, tipo, gerar uma piscina mesmo, sabe? Mais funda. Uma área que dê pra eu entrar com um pouco mais de vigor. Isso aí. Colocar meu corpo inteiro dentro da água aqui, ó. Ó, tá ficando fundo aqui. É só não vir uma onda gigante agora e me atrapalhar, tá ligado? Porque se não vier, mano, vai dar pra eu entrar dentro dessa piscina gigante aqui, ó. E eu não vou precisar encher ela de água. Porque quem tá enchendo ela de água é a onda pra mim. Aí, Vini. Ah, sucesso. Tô ficando dentro da água aqui. Tô entrando nessa piscina natural. Já tá afundando bastante, ó. Caramba, tá afundando muito, muito. Tá afundando muito. Olha isso, rapaziada. Ai, meu Deus, olha isso, gente. Acabou de chegar uma onda aqui atrás de mim. E tá, tá, tá enchendo minha piscina. Pra tentar entrar. Ai. Nossa, mano, é difícil, tá? Vou falar com você que não é fácil, não. Tipo assim. Mas aí tá ficando bem fundo aí, hein. Tá ficando fundo, ó. Olha como é que eu tô tirando tudo da areia. Meu braço já tá entrando aqui. Olha aí, tudo, ó. Tá vendo? Dá pra você entrar também depois, hein, Vini. Só se você tiver coragem. Tenho, pô. Tá jatando aqui, ué. Você tá com coragem pra entrar mesmo? Tô. Mano, o que que a gente tá fazendo isso no meio de uma tempestade, velho? Qual a necessidade, Vini? Ô, Vini, qual a necessidade? Olha a onda que tá vindo atrás, Breno. Meu Deus do céu. Vai pegar. Vai subir, será? Nossa, mano. Quase, hein. Foi quase. Mas olha só, Vini. Olha o tamanho que já tá essa piscina aqui, mano. Tá vindo, mano. Nossa. Já tô quase todo dentro da água. Tá quase tudo, né? Quase todo já. Mano do céu. Ô, seria perfeito se viesse mais um pouquinho agora só pra complementar pra nós. Ó, pra encher um pouco mais? Mano, não tô acreditando que eu fiz uma piscina natural na praia. Fizemos. Tá ligado? Uma piscina na praia. É que aí você tem opção, você não quer ir pro mar? Tá muito agitado? Tá muito agitado? Vem pra piscininha. Aqui se colocasse uma pessoa menor, eu tô mais dentro da água ainda. Imagina a Lívia. Nossa, a Lívia aqui ia tá adorando essa piscina. Adorando. E se vier mais uma onda, vai encher mais ainda essa piscina, tá ligado? Olha como é que em volta de mim já não tá mais com água. E só onde eu tô que ficou com água. Exatamente. Porque eu deixei mais fundo, tá ligado? Inclusive daqui a pouco vem outra onda aí, ó. E vai encher mais ainda esse buraco que eu tô. Ó, ó. Forma de tirar a areia mais rápido aí, ó. Nossa senhora. Mas tá difícil, tá? Por que que a gente tá fazendo isso no meio de uma tempestade, Vini? Não, de verdade, é invencionice. É isso que fala. Brenner, por que você gosta de inventar moda? Porque eu acho legal. Eu acho divertido. E eu vou continuar inventando moda. Nossa, eu empurro e a areia volta. Verdade. O que que tá adiantando empurrar? Nossa senhora. Aí, agora. Ih, vai vir. Ó lá. Vem, vem, vem. Vem, água, vem. Vem, água. Ó, tá chegando. Tá chegando, Vini. E se a gente fizer uma canaletazinha aqui, ó. Pra vinho? Pra vinho. É, ó. É uma boa ideia. Agora vem muito, Brenner. Nossa senhora, vem. Vem. Ah, mano. Pô, se a gente fizer uma canaletazinha, um riozinho pra trazer água pra cá, ó. Deve entrar água mais fácil. Vai. Mas aqui, quase chegou. Olha aqui onde parou. Mano, eu vou tentar entrar nessa água. Vou tentar entrar nessa água, Vini. Hã? Vou tentar entrar nessa água. No mar? No mar. Agora? Agora. Será? Será que eu entro, rapaziada? Mano, não sei. Tá forte? Tá muito forte. Inclusive, o áudio é que tá ruim de gravar também. É, eu acho melhor não, hein, Vini. É, tá perigoso. Olha ali aquela onda, velho. Tá muito perigoso, olha aí. NUUUUU. Mano, juro. São as maiores ondas que eu já vi na minha vida. Tá perigoso demais. Olha o tamanho. Meu Deus. Lavei minha mão pelo menos. Tirei toda a areia. Vem, rapaziada. Eu consegui fazer a piscina. É, pelo menos a piscina tá feita ali. A piscina tá feita ali. É, esperar encher agora, né? Não dá pra eu pegar um balde e encher ela de água agora, porque a tempestade, ela tá muito forte. Tipo assim, não é só chuva, não é só chuva. É muito vento, mano. Então, nossa senhora, essa quase que foi na piscina de novo, hein. Mas enfim, vamos então voltar pra casa, porque eu acho que tá ficando, é ruim de ficar aqui nessa tempestade agora, viu? As ondas tá aumentando cada vez mais. Rapaziada, só tentar mostrar pra vocês, olha o tamanho da piscina que eu já tô fazendo aqui no lugar, mano. No mesmo lugar. Se a água no mar vier agora, vai encher isso aqui tudo. Tudo, tá ligado? Vai ficar, tipo, até aqui, ó, em mim. E se eu tentar sentar ainda, eu vou ficar todo submerso na água, praticamente. Muito doido, velho. Olha isso. Rapaziada, é o seguinte. Não sei nem se vocês tão me vendo direito. Deixa eu até tentar acender a luz aqui, porque, mano, o que que acontece? Voltei pra casa agora, já tomei um banho, tá? Acabei de tomar um banho. Olha só, ali está a praia que eu estava. Já tá ficando bem tarde. Mano, hoje, tipo assim, meio que foi tempestade o tempo inteiro, tá ligado? Hoje, a gente teve tempestade o dia inteiro na praia. Claro que, assim, fiz vários desafios legais, né? A gente foi na praia no meio da tempestade, mas, mano, meu Deus do céu. Vocês não têm noção do que é estar numa praia no meio da tempestade. Não é só o mar que fica agitado. A areia, ela começa a voar e ela começa a voar numa velocidade muito alta. Então, ela começa a bater no corpo, assim, ó. Tinha uma velocidade muito alta, tá ligado? Fica incômodo, muito incômodo. É muito ruim, tá ligado? Inclusive, a Natália não vai nem acreditar que a gente fez isso, quer ver? Meu amor, ficou com saudade da Dmy e da Dine. Você não se perguntou onde a gente estava, não? Ah, vocês estavam, sei lá, na praia. É, só que, tipo assim, você viu que aquela hora estava muito mais forte, né? Estava. Muito mais forte. E a gente foi lá e eu entrei numa piscina artificial. No meio de uma tempestade inteira, eu entrei numa piscina artificial. Não, sim, piscina. Tipo assim, era uma formação, porque as ondas estavam vindo mais longe do que sempre vieram. A gente nunca viu a onda vindo tão longe quanto ela veio hoje, entendeu? E aí, tá fazendo piscina? Tipo assim, a onda vinha por causa da tempestade e formava uma piscina artificial nos baixos da areia, assim, ó. Não, bizarro, sério, bizarro. E o pior, a areia tá voando e fica batendo, assim, ó, de um jeito que você não tem noção, sério. Nossa. Bizarro, bizarro. Mas, enfim, mano, ó. Rapaziada, deixa o like se você tá gostando da temporada de praia aqui. Hoje foi um dia de tempestade, né? Então a gente fez alguns vídeos legais aí, uns desafios legais com vocês na tempestade, mano. Deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito. O Vini também tava gravando, ele gravou algumas coisas, inclusive, a gente viu um bicho na água estranha e tudo mais. Tá lá no canal dele, entra aí, tá aí na descrição. O canal da Natália também tá aí na descrição. Estamos todos fazendo vários vídeos pra vocês aqui na praia, fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau!